Bom dia gente, tudo bem? Agora é 8 da manhã e você acredita que eu levantei mais cedo pra poder fazer esse vídeo Pra poder falar com vocês assim, sem sair do foco Porque com as crianças acordadas o foco sai Eu já tô escutando eles já pular lá em cima Então assim, só eu sair da cama e esse bichinho desperta, se desperta Então, primeiramente eu quero mandar um beijo especial para a Bia da Meninas Que fez aniversário ontem, acho que foi ontem, foi dia 21? Bia, Bia, deve ser Beatriz, não sei, ou Bianca, não sei Sei que ela fez aniversário ontem e pediu pra mim mandar um beijo Então um beijo especial pra você, tá? Um beijo especial para a Bia, que fez aniversário ontem Que você consiga realizar todos os seus sonhos, tá bom? E que Papai do Céu te ilumine, te proteja de todo o mal Que você seja muito, muito, muito feliz, tá bom? E um beijo pra todas que me pediram um beijo, gente Num momento assim, a Patrícia é tão... A Patrícia é tão lesa Ui, amor, já acordaram Falei? Não deu pra mim falar nada, aqui já acordou Bom dia! Chega dois descabelados mais lindos Bom dia, mamãe, mamãe Oh, meu Deus, eu chego assim abraçando, isso é muito gostoso Oi? Oi, Lini Dormiu bem? Dormiu bem? Vamos cantar um parabéns pra Bia? Parabéns pra você Pra poder fazer o vídeo Vou dar atenção pra eles e depois eu volto a gravar Pera aí, tá? Então, voltei aqui Estão comendo aqui, um comendo ali, outro comendo aqui Imaginamos, eu mesmo jamais imaginei que ia, que a gente ia conseguir uma casa em 2017 Pra mim, eu ia conseguir, a gente ia conseguir comprar uma casa quando o Ricardo terminasse o Tio Gapo Que era em 2020 Mas não, Deus, Deus tem cada prano na vida de cada um E quando você menos espera, acontece Então, só tenho que agradecer a Deus mesmo Os novos inscritos, quero agradecer a vocês E a Deus também Pelos novos inscritos aqui Agradecer muito a Deus por esse novo bebezinho aqui Que a Fabiola perguntou qual é o nome, Paty Então, no momento tá sendo Gabriel Mas assim, depois que ele nascer Não sei, porque como eu disse em outros vídeos Depois que nasce, você vê o coxinho do bebê Talvez esse nome não dá certo com o neném, né? Então assim, mas no momento estamos chamando de Gabriel Gabriel e ainda não sei o nome em japonês Talvez eu coloque o Karen, Lio, Lio, Sasuke, não sei Porque talvez Gabriel não combina com ele Mas Gabriel é como, o significado de Gabriel é enviado de Deus Enviado por Deus, mensageiro de Deus Então, esse neném aqui veio de Deus mesmo Enviado de Deus mesmo Porque a gente não esperava Eu juro que eu não esperava que eu ia engravidar de novo, meu Mas, assim, tudo bem Então, eu quero agradecer a todos vocês Agora eu vou falar, vou falar aquele negócio de meta Eu e o Akira, a gente tem um vidrinho Que coisas que a gente realizou Eu quero até abrir, sabe? Eu vou até fazer um vídeo depois abrindo O que a gente realizou em 2016 Então, assim, eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando Que as metas que a gente realizou E o que a gente queria realizar também Tem um vidrinho que tá lá com as coisas O que a gente escreveu, o que a gente queria realizar Que tal a gente abrir esse vidrinho junto aí, hein? Não sei, o que vocês acham? Mas, então, eu quero agradecer muito a Deus Sou muito grata a Deus por esse ano de 2017 Apesar que eu passei uma temporadinha ruim aí no começo da gravidez Assim, deu um pouco de depressão depois que o José nasceu E aí, esse negócio, depois que eu fiquei grávida também A pior coisa é você ficar deprimida A pior coisa é aquela sensação de depressão Que você, na hora que vem aquele sentimento Você não consegue fazer nada Você se sente no buraco Você se sente um inútil Você não sente... É coisa muito ruim Eu não quero falar disso agora Mas, assim, esse ano também eu tive isso E muito, muito, muito longo tempo Por muito longo período Principalmente no começo da gravidez Às vezes, assim, de vez em quando aquele sentimento volta Mas é só apegar a Deus que ele vai sair Então, teve esses momentos ruins, né? Que passaram na minha vida Mas, graças a Deus Com a ajuda de Deus, claro, né? Entregando a Deus E pedindo a ele Esse sentimento está saindo Então, eu sinto, assim Quando eu vou na igreja Ah, me perguntaram também no Instagram Se eu sou judia Se eu sou judia Porque eu não comemoro o Natal Eu não comemoro o nascimento de Cristo Não é que eu comem... Eu gosto muito da decoração de Natal Mas eu não comemoro o Natal Porque... E também não sou judia Sabe por que eu não comemoro o Natal, gente? Porque eu acho, assim, que Cristo Ele nasceu pra sofrer Ele nasceu No nascimento de Cristo Foi apenas pra sofrer Pra morrer Na cruz, apedejado Eu acho, assim Que comemorar o nascimento de Cristo É estar comemorando Ele ter nascido pra sofrer, sabe? Então, assim, eu acho Eu não comemoro Eu não comemoro Eu não gosto Não consigo aceitar a ideia De comemorar Sabe? Eu respeito as pessoas Que comemoram Eu respeito as pessoas Que gostam do nascimento de Cristo Mas eu Patrícia Não comemoro O nascimento de Cristo Porque Cristo nasceu pra sofrer, né? Nasceu pra ser Apedrejado Pra morrer na cruz Por nós Então, assim Eu não comemoro o Natal Mas eu gosto Da decoração E pra mim A decoração Assim Não é Não é Pelo nascimento de Cristo É por causa do Natal Do Papai Noel É só isso Tá? E eu não sou judia Tá bom? Outra coisa também Que eu quero falar Tem tanta energia ruim Eu tô descobrindo Que tá tendo tanta pessoa Uhum Tô descobrindo Que tá tendo tanta pessoa ruim Tanta pessoa maliciosa Sabe? E Meu Deus do céu Vou contar o que aconteceu Comigo aqui Depois que a gente Comprou a casa Tinha uma pessoa aqui Que eu fui Conheci ela Ela veio Pelo Pelos vídeos mesmo Aqui Ela me mandou mensagem Falou que gostava Que gostava dos meus vídeos Tudo mais E aí eu comecei A ser amiga dela Amiga assim Sempre Não amiga assim De conversar Falar tudo, né? Mas assim Comecei a me identificar Com ela Ela começou a me seguir No Instagram E no Face Então assim Ela sempre me mandava mensagem Com a experiência Que eu já sei um pouquinho Assim Eu passava pra ela, né? Quando ela me fazia Algumas perguntas Que era de bebê E tudo mais E eu sempre Tratei ela bem Ela era quase a primeira A curtir todas as fotos Que eu postava no Instagram Então assim Quando eu tava lá no apartamento Ela sempre tava Tava ali Curtindo as minhas fotos Então assim Ela todos os dias Ela curtia as minhas fotos Todas as fotos Que eu colocava Ela era quase a primeira A curtir as fotos E deixar comentário Em todos os vídeos meus Ela era quase a primeira A deixar os comentários Então É Eu considerava ela Como amiga, sabe? Eu sempre tratei ela bem Sempre quando ela me pergunta Fazia alguma pergunta Assim Sobre criança, né? Eu passava a minha experiência E eu passava a minha experiência Pra ela Sabe? De coração mesmo Eu passava a minha experiência Pra ela Às vezes sem tempo Mesmo sim Eu ia lá Escrevia Escrevia Assim, assim, assim Sabe? Fazia um tempo Pra poder atender ela Sempre tratei ela bem Mas, gente A partir do dia Que eu postei o vídeo Aqui E postei a foto Lá no Instagram Compramos uma casa A partir daí Ela não curtiu Mais nenhuma foto Minha Não deixou Mais nenhum comentário Aqui Tira esse dia Os deslikes Sabe? Aumentou Aumentou muito Aqui Nos vídeos Depois disso Aumentou muito Assim Uns dois, três Sabe? Antes das vezes Não tinha Tudo bem A pessoa não gostou Do vídeo Vai lá Deslikes Tudo bem Mas, assim Quando ela era Minha amiga Não tinha Sabe? Tanto Quanto Tá tendo agora Tá entendendo? Então Então A partir de quando Ela Eu tava lá No ruim Que vocês sabem Né, gente Quatro filhos Tando lá Naquele Apertadinho Eu não sei Onde eu ia Colocar o bebê Eu Tava muito Preocupada Com aquilo Porque as crianças Precisam de espaço Tudo mais Não é por vaidade Que a gente queria Uma casa É pelo espaço Dos filhos Pelo conforto Dos filhos Que a gente Queria uma casa E todo mundo Quer uma casa própria Quer um lugar maior Então, assim É por eles Mesmo Que a gente Tava querendo Que eu até Falava pra aquilo Assim Ah, sou a Sarah O José Até 2020 Tudo bem A gente ficar aqui Né, tudo bem Mas depois que eu Engravidei Eu pensei Meu Deus Como é que vai ser Como que vai ser Mais um bebê Ficar Como é que vai caber Mais um bebê Que nesse apartamento Tão pequeno Porque não dava Para colocar a cama Para eles Dormir Não dava Para fazer Nada Vocês sabem Que lá Era bem minúsculo Mesmo Então, assim Não é por vaidade Que a gente Necessitava A gente precisava Da casa Pelo conforto Pelo conforto Pelo conforto das crianças Mas depois disso Meu Não sei A pessoa não entende Não entendeu Não sei Virou a cara comigo Parou de De me mandar Mensagem Eu até mudei mensagem Para testar Perguntar Eu vi que ela Leu a mensagem Só que ela não Me respondeu Ela me mandava Eu respondia E tudo bem Aí ia conversando Assim, depois que eu postei Lá Depois do dia que eu postei Compramos uma casa Postei o vídeo aqui Postei a foto lá A pessoa Simplesmente Me ignorou Parece que ela Ficou com raiva De mim, sabe Por eu ter comprado a casa Não sei Eu não entendi O porquê Que ela foi virar a cara Comigo Do nada Assim Sem eu fazer nada Somente por nós Ter adquirido a casa A pessoa Simplesmente Parou de curtir Minhas fotos Parou de deixar Mensagem No face Parou de Deixar Comentário Aqui nos vídeos E tá colocando Deslike Aqui nos meus vídeos Eu não entendo Por que E a pessoa Ela é evangélica Sabe Ela é evangélica Se diz É evangélica Mas Eu acho Eu tava falando Pro Akira Por que Que ela fez isso Eu sempre Tratei ela bem Durante Desde do Quando eu tava grávida Do José Dois anos Já tendo comunicação Com ela Assim Desde quando eu tava grávida Do José Eu sempre Tratei ela bem E por que Que agora Ela fez isso De sumir De não responder A pergunta A mensagem Que eu mandei Pra ela Por que Que ela fez isso Eu não fiz nada De mal Pra ela Eu juro Que eu não fiz Nada Não fiz Nada mesmo Ela virou a cara Comigo Aí o Akira Falou que isso É inveja Só pode ser inveja Porque Quando a gente Tava no ruim No mal Ela tava ali Tô aqui Tipo Sendo amiga Falsa Sabe Dando graças a Deus Que a gente tava No ruim Mas Tava Sendo falsa Fingindo Que tava tudo bem Depois que a gente Adquiriu a casa Ela simplesmente Virou a cara Com a gente Sem eu ter feito Nada Com a gente não Quer dizer comigo Não Com a família toda Porque ela sempre falava Que comentava Nas fotos do José Da Sara Hoje em dia Ela não comenta nada Ele não tem Eu sei que ela tá vendo Eu sei que ela tá assistindo Alguns dos meus stories Sabe Lá do Instagram Mas Ela não deixa Comentário Não deixa nada Antes ela deixava Então E eu não sei Por que que ela tá Eu não sei o motivo Que ela tá fazendo isso É Acho que assim Que a pessoa Que é de Deus Mesmo Quando a pessoa É de Deus Acredita em Deus É A pessoa tem Deus No coração A pessoa vai ser feliz Pela que a pessoa Pela que a sua Outra Parente Ou amiga Ou seja Conhecida Adquiriu A gente vai ficar feliz Pelo próximo Quem tem Deus No coração Fica feliz Pelo próximo Não tenha inveja Porque a inveja Não é de Deus Tá escrito na Bíblia Também Que a inveja Não é de Deus A inveja Inveja De falar mal Dos outros Assim Falar da vida Dos outros Não é de Deus Eu não entendo Eu não entendo por que Que ela virou a cara Comigo Então é isso Quis falar É muito ruim Não tô falando Por vocês Que estão aqui Que Não tô falando Por vocês Por essa pessoa Que Vou te dizer Tipo Ficou Nos odiando Porque nós Compramos uma casa Ficou nos odiando Porque a gente Comprou uma casa Então assim Por essa pessoa E por algumas outras Daqui da cidade mesmo Que ficam comentando Falando da vida Da gente Por essas e outras Eu não quero mostrar Agora Fazer o tour Agora Porque gente Energia ruim Vem assim Do nada Então assim Eu prefiro Depois que eu nascer Quando eu estiver Recuperada E estiver melhorzinha Aí sim Eu vou fazer o tour Aqui Começar por cômodo Cômodo Tá Mas por enquanto Vai ficando assim Sem tour Porque Eu ia fazer De verdade Coração Ia fazer Mas depois disso Gente E depois de alguns boatos Que eu ouvi por aí Eu falei Não Não Vou fazer não Eu sinto muito mesmo Pelas minhas queridas amigas Aqui do YouTube Mas gente Não dá Não dá Porque Tudo que eu preciso agora Nesse momento É energia positiva Nada de energia negativa Porque Passei bom bocado Mês passado Com o neném Que ele estava virado Para cima Eu tive que fazer Vários exercícios Fiquei com muito medo Porque o cordão Estava enrolado no pescoço E com isso O cordão enrolado no pescoço O médico já me falou Muita coisa Me deixou tão preocupada Por que esses médicos Tem que deixar a gente Tão preocupada Assim Eles falam um monte de coisa A gente Sei lá Meu primeiro caso Foi esse De bebê virar Ele estava encaixado Depois ele virou Com 32 semanas Ele virou para cima Ele ficou sentado Então assim Com isso Com as viradas Com as mexidas Que ele dava O cordão ia enrolando No pescoço dele Então o médico Falou que aquele Era arriscado Se desse mais uma volta Isso é muito perigoso Para ele nascer No parto normal Então teríamos que fazer A cesárea Nesse mês de dezembro Mesmo Então assim Eu fiquei muito preocupada E aquilo me deixou Tão abatida Que eu fiquei deprimida Também com muitas coisas Que aconteceu Tanta energia ruim Vindo Sabe Tanta coisa ruim Já está acontecendo Coisas ruins Do bebê ter virado E muitas coisas Energia negativa Vindo Me deixou Bem para baixo Mesmo No tanto que Eu até No meu dia De depressão Assim No dia deprimida Que eu estava Eu estou sozinha Muito sozinha Porque o Akira Ele está trabalhando Como é final de ano O Akira está trabalhando Muito mesmo Assim Ele está fazendo Tipo hoje mesmo Ele não voltou para casa Não vai voltar Não vai voltar para casa Porque Já vai virar o dia Quase lá Então assim Como é longe É 40 minutos Da que ter lá Então não compensa ele voltar Ele já fica por lá mesmo Ele descansa no carro E já volta a trabalhar Então assim É bem Eu fico sozinha Só com as crianças Então não tenho pessoas Para me desabafar E quando vem aquela depressão Aquele negócio De depressão Aqueles sentimentos De depressão Você Você tem que sair dali Você tem que sair do buraco E como o psicólogo falou Eu preciso de escrever No momento O meu erro Foi ter escrevido E postado Em público Mas aquele momento É o que eu estava sentindo É o que eu estava sentindo Naquele momento Não é o que eu sinto Assim Todos os dias Graças a Deus Não é todos os dias Que eu sinto aquilo E graças a Deus Eu acho que eu estou Eu não sei Eu não sei se eu tenho depressão Mesmo Como o médico falou Mas Aquele dia O que eu estava sentindo Naquele momento Era aquilo Mas depois passou E muitas pessoas Não entenderam Não entenderam Ela não quer o filho Ela não quer o bebê Ela não está feliz Com a gravidez Não Não é que eu não estou feliz Com o meu bebê Eu não estou feliz Com o que está me acontecendo Sabe Você tem que ler melhor Para poder interpretar Melhor, né Ao invés de vir criticar Mandar mensagem Criticando Xingando Falando coisas Ao invés de você falar isso Você tem que ler Se você estudou Você sabe Você é uma pessoa Que é professora Entende, né A professora vai entender O que tem que ler Duas, três vezes Para poder entender O que o seu aluno escreveu Então Com a pessoa Que é professora Leu umas duas, três vezes Não entendeu Porque não estudou direito Então eu acho assim Que Eu falei aquilo Que eu não estou feliz Apesar de eu não estar Eu ainda não estou feliz Com a gravidez Não, não estou mesmo Não é que eu não estou feliz Com o meu bebezinho Eu não estou feliz Com a gravidez em si, gente Porque eu vou te falar Essa gravidez Que eu estou assim Essa gravidez agora A gravidez do Gabriel Está sendo a pior de todas Nossa Está sendo a pior de todas Eu acho que é por causa Que eu já estava gorda E Eu engordei demais Eu estou com 70 71 quilos Nossa 71 quilos Meu peso normal É 50 quilos Então assim Eu já estou com 20 quilos a mais É, 20? É, né? 50, 70, 70, 70 20 quilos a mais Só que quando eu engravidei Em raio Desse ano Quando eu engravidei Eu estava com 62 quilos Estava com 11, 12 quilos a mais Do que o meu peso E agora eu já estou com 71 Então assim Quando você está gorda Você engravida Você É rápido para você engordar Então gente E Eu os enjoo Está demais E assim Por ter duas criancinhas Pequenininhas para você Que dependem de você Para tudo Você não tem tempo para nada Eu uso o banheiro E pede Mamãe Vem aqui Outro vem Suja a fraldinha Tem que trocar Então assim É uma correria E você está enjoada Você está ruim Eu nas minhas gravidez Eu não gosto Essa foi a pior Eu te juro que essa foi A pior A pior A pior de todas Meu Deus do céu E não é por causa do bebê Tadinha Não é que eu estou querendo o bebê Claro que eu quero Eu amo criança Eu adoro criança Adoro bebezinha Adoro cuidar de criança Cuidar de bebê Mas o problema é esse O problema é Deus não está bem Tá Agora vem pessoas Interpretando o mal Falando que ela não quer o bebê Porque você foi fazendo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Presta atenção na hora de ler Né O que está escrito E também assim Eu acho que ninguém Tem que dar opinião Na vida de ninguém Sabe Acho assim Se a pessoa não está feliz Com a gravidez A pessoa tem um motivo Eu não falei assim Eu não estou feliz com esse bebê Eu não quero que esse bebê nasça Se eu não quisesse Que esse bebê nascesse Eu tinha feito já Os processos Tudo que é feito No começo da gravidez Se eu não quisesse Ter esse bebê Eu poderia ter feito Esse processo Né Assim que para nós aqui Para mim É uma coisa fim do mundo Mas assim Para muitas pessoas É normal Aqui no Japão é normal Se você não quer ter bebê Vai lá e fica grávida Até 3, 4 meses Você pode Você pode tirar o bebê Então assim Se eu não quisesse ter o bebê Eu teria feito isso Tá Mas não é nada com o bebê Gente A partir do dia Que eu descobri Que eu estava grávida Eu assustei muito Só que eu fiquei feliz Fiquei feliz Porque eu estava Eu ia ter mais um bebezinho Né E como a minha irmã disse Como a minha irmã disse Pátia Você sempre quis ter Muitos filhos Né Um atrás do outro Verdade Eu sempre quis ter Um filho assim Um atrás do outro Então Pessoas não sabem de nada E vem falar Coisa Magoar mais a gente E eu gente Quando eu fico grávida Se eu tomo raiva de uma pessoa Se uma pessoa me magoa Tomo raiva Ixi Maria do céu Aí é difícil É difícil Para mim tirar aquela mágoa Que a pessoa me colocou Não consigo tirar a mágoa Que ela me colocou Eu posso conversar tudo Mas aquele negócio Fica guardado dentro de mim Eu sei que isso não é bom Eu sei que isso não é bom Isso não é de Deus Mas fica E eu não sei Não consigo tirar A pessoa me magoa Quando eu estou grávida Aí já era Já era Que nunca mais a amizade Nunca mais a pessoa Vai ser a mesma para mim Ai falei demais Falei demais Esse vídeo vai ficar Hiper mega longo Mas é o que eu tenho Que falar aqui Aconteceu tudo esse ano Né Porque foi 360 dias Né Não terminou o ano ainda Mas é mais ou menos isso 365 dias Não sei Então tudo que passou no ano Assim Estou falando Estou falando assim De recente E gente Eu quero agradecer A cada uma de vocês Que passaram esse ano 2017 Comigo Me conta aqui Me deixa aqui nos comentários O que vocês realizaram esse ano O que vocês colocaram Na meta de vocês O que foi bom E o que foi ruim também Me deixa aqui nos comentários Tá bom Vou adorar ler Tá E eu espero muito Que esse Natal Daqui a três dias É o Natal Eu espero muito Que seja um Natal abençoado Que vocês possam Passar em família Curtir a família Né E vamos deixar de falar mal Da vida dos outros Gente Porque tem que Comentar da vida dos outros Falar mal da vida dos outros Vamos deixar de inveja Vamos deixar de Falar mal da vida dos outros Eu acho assim Que quando as pessoas falam Ficam falando mal da vida dos outros O mundo vai ficando Cada vez pior Quanto mais você tem mago No seu coração Mais ruim o mundo vai ficando Então ao invés de fazer isso Dobre o seu joelho no chão Ora Se você quer conseguir Alguma coisa na vida Ora Pede a Deus Pede a Deus Que um dia ele vai te dar Porque como eu e o Akira Olha Como minha irmã fala Paty Você sempre quis ter uma casa Agora você realizou Né Então gente Olha desde Já tem uns 11 anos atrás Eu sempre quis ter minha casa Eu sempre quis ter uma casa própria Todo mundo quer ter sua casa própria E isso não foi de uma hora pra outra Foi quantos anos Quantos anos pedindo Acreditando em Deus 11 11 anos pedindo Acreditando E agora chegou a nossa hora As pessoas que é de Deus Mesmo assim As pessoas que tem Deus no coração O verdadeiro Deus O verdadeiro Jesus Cristo As pessoas vão Vai ficar feliz Pelo que o próximo conseguiu Não vai virar a cara Ficar tipo Ai Não quero saber mais daquela menina Porque ela conseguiu isso Não vou curtir mais as fotos dela Porque ela comprou uma casa Não quero saber mais dela Né Então assim Eu acho que O mundo tá precisando muito de Deus Existem muitas pessoas Que assim Que se diz evangélica Mas estão indo num lugar Que talvez não é De Deus Porque Falso profeta É o que mais tem nesse mundo Então assim Tem pessoas que Acham que tá indo Num lugar certo Mas se ela tem essa mágoa De uma pessoa Ter conquistado uma coisa Assim Tipo Ah Ela conseguiu comprar um carro E eu não consegui Eu não quero mais falar com ela Eu vou virar a cara com ela Se a pessoa Tem essa mágoa É uma inveja isso Se a pessoa tem essa inveja É porque ela não conhece Deus O verdadeiro Assim Se essa pessoa tem a inveja da outra É que essa pessoa Não conhece o nosso Deus O verdadeiro Jesus Cristo Não conhece o amor de Deus Então por isso Que ela tá indo Num lugar errado E ela não conhece Deus Por isso que a mágoa entra A inveja entra E é isso Isso é a mensagem De hoje Do dia Eu não tô dando sermão pra ninguém Só tô apenas falando Que hoje eu não entendo Que até agora eu não entendo Porque a pessoa era minha amiga Se fazia minha amiga Foi só comprar a casa Que ela parou Parou com tudo Mas não faz falta Não faz falta não Porque tipo Pessoas assim Eu Quero longe Como eu sempre falei aqui no Youtube Pessoas que vêm me criticar Pessoas que vêm me falar merda Sabe Falar coisas ruins Dos meus filhos Antigamente eu ouvi Eu tinha Tinha comentário Que até falava assim Que a Sarah e o José Tinha a cara do capeta Então vai ver que a pessoa Vive com o capeta Pra falar que as crianças Têm cara de capeta Não sei Eu não entendo por que Esse tipo de pessoa Eu não preciso de pessoas assim Aqui Eu também Não vou aceitar Essas pessoas que ficam Falando mal dos meus filhos Sabe Eles não fez nada pra ninguém Pra que falar mal deles Eu não vou aceitar isso E eu não aceito Pessoa do mal Aqui Eu só aceito Pessoa dos bens Tipo Vem uma pessoa Que me deixou um comentário ruim Eu não gostei Se falou de mim Tudo bem Mas se falou dos meus filhos E vem falar coisas Que não sabe Eu vou lá e bloqueio Bloqueio muito mesmo Bloqueio Porque eu não quero ficar Vendo comentário de pessoas Assim Porque Não tem necessidade Eu tenho muita coisa Pra fazer Do que ficar vendo Notificações aqui De comentários negativos Então gente É isso Eu espero que vocês Passam um belo Natal Ótimo Natal Pra vocês E Até o nosso próximo vídeo Esse vídeo foi É um desabafo É um desabafo É uma realidade Tá Um Natal Pra cada um de vocês E tudo de bom Como bastante E E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto